Você tá ligado né mano? Já tá ligado que eu já vou chegando assim ó, você já deixa o like, ativa o sininho rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rapaziada, não esqueça de deixar o like e deixa nos comentários uma crítica construtiva, uma crítica também, o que está achando o vídeo, o que está achando as reações, vou trazer MCs diferentes aqui para o canal rapaziada e hoje vou fazer reação das batalhas do Salvador da Rima, então bora lá! Bora, são bora! Salvador vs. Apolo Brabo! Apolo rima muito comendo Uouuuu! Boa, boa, boa brabo Uouuuu! Uouuuu! Brabo, hein? Brabo, hein? Brabo demais, mano. Referência. Brabo demais, mano. Salvador já chega maçã, né? Brabo, brabo demais. A Paulo filmou muito nessa tonela. Boa, boa, brabo. Deslimaram muito nessa batalha. Massa. Olha o churrasco do talento e de quem rima bem. E no churrasco do talento, a cara doador é assim. O churrasco do talento, a cara doador é assim. Maço e bravo, bravo. Boa, boa, bravo. Esse beat é bom, mano. Eu acho que o Salvador é o deus da trapaça. Sabe por que da rima eu tô na caça? Ele é o deus da trapaça. Você se fodeu, se essa pantinha esquivar, a outra passa. Bravo. Que rima, boss? Ainda teve grito? Sinceramente, mano, você vai sair. Vou te mostrando, ô meu camarada, como você não é MC. Eu sou o rei da trapaça, sou o rei da trapaça. Também sou o rei da quebrada. Eu te mato, tipo GTA. Eu tô te batendo, trapaça ativada. Minha rima é ruim, ele fica me julgando. Você não entende, eu quis ser feliz. Você não é loco e você é o toque. Você só bate o martelo e paga de juiz. Boa, boa. A maçã é a maçã dessa situação, cara. Não me confunda com o juiz. Mano, eu sobrevivo no inferno. Você tem que entender, já escuta irracionais. Eu fiz Jesus de calça velha, o diabo de eterno. Referência demais, bravo demais, mano. Salvador rimando isso. Quando você falar que eu sou juiz, juiz engravatado. Mas na batalha é gravado em outro sentido. Boa. Ei, ei, ei. Sempre quando eu rime, eu procuro mostrar. Tudo que eu sou e trazer minha realidade. Mano, eu não tava querendo te julgar. Só tava te atacando, que essa é a modalidade. Ele falou que eu sou juiz. Disse que eu sou engravatado, mas eu te mostro que agora essas ideias não é verdade. Eu não sou juiz, porque eu juiz prendi. Eu sou PJN para os irmãos que lá deixou saudade. Brabo demais. Meu mano, cê sabe que é pra entender. Na verdade, as mentes eu vim para soltar. Enquanto os juizs só tão aí pra prender. Na verdade, é prisão, tipo o Karandiru. Cê não entendeu que agora meu verso comove. Só que eu de taco, Apolo é o Baco. Meu pavilhão é só o 999. Mano. Nossa. Referência, hein. Cê sabe né, meu mano, que ele fala até de irracionais. Todas rimas que você usou. Não foi sua desde essa até as batalhas atrás. Mas, avisos racionais. Uma coisa que hoje vai ter a noite. Ah, e liga lá pro Adonila Barbosa. Se eu perder os três das onze, teu expresso na meia-noite. Uou. Boa, boa, boa. Mano, cala a boca. Cê sabe que é sem caô. Como que vai ter acabado o trem? Isso aqui é o Espírito Santo e nem existe metrô. Uou. Brabo, hein. Brabo. Puta aqui pra mim seu arrumado. Você falou que você é 999. Eu tô invertido. Eu tô rimando encapetado. Uou. Uou. Salvador inspirado, hein, mano. Sem maldade ele acha isso. Sem maldade eu te bato no versado. E vou mandando o meu compromisso. Aqui pode até não ter trem. Eu mando bem hoje e agora vai ser arquitetado. Eu vou fazer questão de construir um trem no ES. Só pra ter certeza que eu te deixo atropelado. Uou. Boa. Uou. 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 Hoje vira sardinha, esse aqui é o Ciro Gomes da Costa Ciro Gomes da Costa, mano Você tá ligado o que minha risa explica Eu vou te explicar, eu não sou Ciro da Costa Eu não sou Costa Gomes, só deixo minha Costa Rica Ciro Gomes da Costa, mano Brabo demais, Salvador Esse cabo, meu truta, você sabe que é pra interter Esse é a polícia, o cabo Ulisses Santos Barbosa, por isso é o cabo SB Nada a ver, eu sou o cabo SB Você não entendeu que na batalha agora você corre perigo Só que a responsa é o mato no peito Você fica a Costa Rica com a cota dos seus amigos Essa batalha foi brava demais Acho que é mais velha do que a internet de escada Eu tenho uma panela lá na aldeia Que mesmo assim você consegue sustentar a sua casa E aí, você que só é o ano noventa Tá ligado o meu parceiro, como é que não você é zero Agora quer falar que a panela pra mim Parece que o vento virou contra esse feiticeiro Antes o cara não gostava da cima Que eu faço na aldeia quando eu falava de favelado Eles falam que eu era vitimista Toda vez que eu tentava fazer um verso improvisado Eles não gritavam para mim Eu nunca fui bom, só que eu fui esforçado Eles faziam panela com os outros MC Só que eu rimei tanto que pra gritar Eles foram obrigados Brabo, gente O filho nem lavou a louça Você tá mentirando, né mano? Você tá ligado, camarada? Que a verdade é nua e crua Enquanto a coroa tá trampando O filho tá dormindo com a puta para a lua Eu não tô dormindo com a puta para a lua Olha pra minha cara, meu corpo não atrasa Eu apenas não lavei a rosa Eu fiz a comida, lavei a roupa e arrumei a casa E aí? Você me entendeu? Olha pra você ver Aprende que sua rima é sua besteira Olha pra minha cara e olha pra essa batida Que a rima não pinte e eu enchi a geladeira Ele encheu a geladeira Enquanto a mãe dele tava trampando e tava lá na profissão Truta, parabéns, você fez uma Mas não quero se vangorear porque você fez sua obrigação Sim, você não tá ligado, você tá ligado Camarada que agora você já perdeu Tá se vangloriando porque limpou o chão Trutão, sua mãe limpou a puta desde que você nasceu Mas o melhor é ser parte daqui Fá que eu vou partir daqui Tá ligado, você pede quando é que me gulura Eu creio, porque você é muito feio Sem essa lua, eu te partir, eu vou te partir no meio Cusão, você quer falar com o César Olha pra você ver que sua rima tá de toca Você que eu nunca chego no nacional Só vai chegar quando tirar o ovo do César na boca Cusão, você é assim, sabador Só vai chegar ao César 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 Tá ligado que agora Essa partida nacional Só vão ser, daqui a pouco ele vem Quer desculpa de lado, eu emicida É, lá tem o Emicida Só lá sem eu, sem maldade Agora você toma o pau Eu não quero saber do Emicida nem do César Eu admiro os caras só que eu sou original Esse cara tá falando que na batalha Meu mano, com certeza truta, eu já tomava no César Truta, eu nunca tentei um nacional Mas no final desse ano pode o foco na conversa Nossa Que vai ser uma tristeza Eu perder, não vai ser vitória se ganhar Sabe por que? Vou te dizer Vou te bater Sou Renanzin Viemos juntos Tamo na final Acha que já não é orgulho pra mim? Bravo, bravo Acho que agora eu tô dizendo Que você não vai entender a aposta Sabe por que? Você ficou infeliz Se perder Essa é a proposta Então demorou Eu fiquei feliz Mesmo se você ganhou Você viu quem é que ataca pelas costas Na batalha Eles falam que fica feliz Por você tá na final Só que eles mudam com a sequela Sabe por que mano Que eu te provo que agora Na batalha você é um zóio de Tandera Eu sei que existe Veja tanto no condomínio Ou até no meio da favela É que é assim que funciona As pessoas sempre querem te ver bem Mas na verdade não querem ver você melhor que ela Só o batal amassou mano Amou demais Amassou Cê tá ligado meu mano Agora que cê não representou Vou te provando que eu sou Renanzin Não adianta me chamar de porco Não muda nada Se cê dá pérolas a mim Nossa sinceramente amigo Sabe por que que eu provo que cê tá fudido Não sei se você já leu a bíblia ou seu cuzão Mas se o papo é corpo é que eu rimando de rima é legião É legião Isso mesmo que é improvisação Só que eu sou MC da papel, caneta e coração E é isso Agora eu mando na levada Até se o coração parar eu vou representar quebrada Presta atenção na rima aqui do camarada Se tem papel e caneta é que a rima é decorada Bravo, bravo É fraco aqui cê manda mal Cê fala que é minha base Só que no skate meu parce Eu vou de manual Então presta atenção que eu vou de noce Porque então tira um zói na sua cara só vai olho Quatro versos Pra começar Cê falou do noce e truta Sabe que eu vou te matar Cê quer pagar de poliglota Não aguento fight Você é um idiota No seu noce cê põe no white Já era mano Nossa Rima boa Rima boa Nossa Ae Porque você é moleque Não é white Eu sou o Arthur White Porque na sua cara é breaking bad truta Calma Não tá no meu subconsciente Parceiro Porque aqui eu que sou ligeiro Eu não preciso de codem nem coquem Eu só bato em quem tá na minha frente e eu não me importo coquem Mano não quero nem Fatalice Fatalice Cê veio aqui pra morrer Não, não Que você não faz direito Te chamei de viado porque pra mim Meu MC é o meu parceiro Então presta atenção faço direito Viado porque na parceria cê sabe não existe preconceito Não te conheço Não vem me chamar de parceiro pra arrancar barulho Até porque eu nunca seria parceiro do Clark de Guarulhos Fechou? Salva a bola Assou mano Salva a bola Assou Então rapaziada cê tá ligado Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Rumo aos 600 mil inscritos Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada Tô trazendo a reação de outros MCs aqui rapaziada Tô reagindo a várias batalhas diferentes As rodas culturais diferentes Então deixa o like Ativa o sininho Deixa nos comentários top 5 Ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal em meu solo HD Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau